Olá, a presidenta Dilma Rousseff foi a São Paulo acompanhar a estreia do Brasil na Copa do Mundo de Futebol na partida contra o time da Croácia. Essas são imagens da chegada da presidenta Dilma ao estádio Itaquerão, acompanhada do presidente da FIFA, Joseph Blatter. Dilma recebeu dele uma flâmula da entidade. Além de Blatter, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon e outros chefes de Estado vieram ao Brasil para a abertura da Copa do Mundo. E o Brasil venceu o primeiro adversário da Copa, a Croácia, por três gols a um. Legenda Adriana Zanotto